Olá G5! Hoje vamos conhecer a família da letra D. Vamos lá? O D de dominó, D de dinossauro, D de dente, D de dado, de doce, diamante, D de dinheiro. Letra D. D com A, DA. D com E, DE. D com I, DI. D com O, DO. D com U, DU. Agora vamos para as palavrinhas dado, dominó, dinossauro, dinheiro, diamante, dente, dedo. Vamos para as sílabas? D com A, DA. Isso mesmo! D com E, DE. De novo, DE. D com I, DI. De novo, DI. D com O, DO. Novamente, DO. D com U, DU. Novamente, DU. Olá crianças! E aí? Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui também está tudo bem, minha tia. Vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Qual é a nossa aulinha de hoje? Hoje, nós vamos lá no letra A, na nossa apostila roxinha, essa aqui, ó. Vocês estão vendo? Muito bem! Na nossa apostila letra A, nós vamos na página 18 e página 19. A atividade de hoje é bem simples. Nós vamos no mapa da história. O que que quer dizer o mapa da história? Nós vamos voltar à história da Uraschima Taro, à história de um pescador. Certo? Aqui, nós vamos colocar o título. Aqui, a gente vai fazer os cenários. Vamos fazer um cenário aqui, outro cenário aqui. De acordo com a historinha. Aqui, a gente vai colocar um personagem da história. E aqui, a última cena da história. O que foi que aconteceu por último, no final. Aí, aqui embaixo, você vai colocar como você descreve o fundo do mar. Como que é o fundo do mar na sua imaginação? Você vai colocar aqui o que tem no fundo do mar na sua imaginação. Ah, tia, na minha imaginação tem peixe. Você vai colocar peixe. Tem estrela do mar. Tem golfinho. Tem baleia. O que vocês acharem que tem na imaginação de vocês. Vocês vão colocar. Agora, como vocês vão encontrar a história da Uraschima Taro? Lá no nosso atelial de apoio, vem a história da Uraschima Taro. Para você fazer o destaque. Para você ler em casa com a mamãe, com o papai. Ou a gente fazer a leitura aqui na sala. Mas como não é todos que têm a disponibilidade. A Tia vai dispor para vocês o vídeo da Uraschima Taro. Aí vocês vão assistir novamente a história da Uraschima Taro. E vai responder de acordo com o que a Tia falou. Combinado? Então é isso, crianças. Beijo e até amanhã. Uraschima Taro. A história de um pescador. Recontada por Angela Kordi. Há muitos anos, em uma vila perto da praia, morava um jovem pescador chamado Uraschima Taro. Todas as manhãs, Taro saía com seu barco para pescar. Certo dia, quando voltava da pesca, avistou alguns meninos na praia e, curioso, foi ver o que eles estavam fazendo. Ao se aproximar, viu os meninos cutucando uma tartaruga com varas. E um deles tentava virá-la, com o casco para baixo. Taro tinha um respeito enorme pelos animais e não gostou do que viu. Parem, parem. O que estão fazendo? Deixar a tartaruga em paz. Disse Taro. Os meninos ficaram sem jeito. Afastaram-se da tartaruga e foram embora correndo. Taro pegou o animal com muito cuidado e o devolveu ao mar. Muitos anos depois, enquanto Taro recolhia os remos do barco e sua rede de pesca, ouviu uma voz. Taro! Taro! Quem me chama? Perguntou o jovem pescador. Sou eu! Disse a voz vindo do mar. De repente, ele avistou uma tartaruga sendo trazida pelas ondas. Sou a tartaruga que você salvou alguns anos atrás. No dia em que me salvou, voltei ao palácio no fundo do mar e contei à princesa o que tinha acontecido. Ela me disse para convidá-lo a conhecer o palácio. Sempre quis visitar o fundo do mar, mas tem um pouco de medo. Não precisa se sentir assim. Taro subiu no casco da tartaruga e foi carregado até as profundezas do mar. Passou por uma caverna e logo depois chegaram a uma grande escadaria. Ela dava em um palácio, feito de pérolas cintilantes, corais coloridos e conchas. Guiado pela tartaruga, subiu a escadaria e entrou no palácio. Lá, encontrou uma linda jovem conhecida como a princesa do mar. Seja bem-vindo, Taro. Gostaria de agradecer você por ter salvado a tartaruga. Quero retribuir sua bondade, convidando-o para ser o príncipe deste palácio. Aqui você pode ter tudo o que desejar. Disse a princesa, mostrando o interior do palácio. Nós seremos muito felizes. Taro ficou impressionado com a beleza da princesa e nunca tinha nem sonhado em viver em um lugar tão majestoso como aquele. Acabou aceitando o convite. Um banquete maravilhoso foi servido e todos eram muito atenciosos com Taro. Tudo era perfeito. Os dias foram passando e Taro começou a sentir saudades dos seus pais e seus amigos. A princesa percebeu que Taro estava cada dia mais triste e resolveu perguntar o que estava acontecendo. Por que está tão pensativo? Penso em como estão meus pais e meus amigos. Sinto muitas saudades deles. Gostaria de vê-los novamente. A princesa respondeu com muita tristeza. Se este é o seu desejo, vou levá-lo de volta para sua casa. Mas preciso lhe entregar algo. A princesa pediu a Taro que esperasse um instante e foi até o quarto pegar um presente. Era uma pequena caixa. Quando a entregou a Taro, disse... Gostaria que levasse esta caixa como lembrança. Enquanto você a tiver, poderá voltar para o palácio sempre que sentir saudades. Mas deve me prometer que nunca abrirá esta caixa. Nunca abra. Jamais. A princesa escreveu a recomendação em um bilhete para lembrar Taro da importância de nunca abrir a caixa. Está prometido. Disse Taro com os olhos cheios de lágrimas. Ele segurou firme a caixa, subiu no casco da tartaruga e pouco tempo depois estava de volta à praia. Despediu-se da tartaruga e foi em direção à sua casa. Percebeu que a vila tinha mudado. Foi então que lhe perguntou a um senhor de idade que estava caminhando por ali. Por favor, senhor. Onde fica a casa de Urashimataro? O senhor pensou e disse... Urashimataro? Ah, sim. Trata-se de um jovem pescador que saiu para pescar e nunca mais voltou. Isso aconteceu há mais de cem anos. Acredito que nem mesmo a casa onde a sua família vivia exista mais. Taro ficou surpreso. Não entendia o que estava acontecendo. Resolveu abrir a caixa que trouxe do fundo do mar para ver se encontrava respostas. Deixou o bilhete da princesa de lado e removeu a tampa da caixa. Foi então que sentiu uma fraqueza enorme. Ele tocou o próprio rosto e percebeu que estava todo enrugado. Olhou para sua mão e viu que tinha envelhecido. Então, entendeu que havia passado muito tempo no palácio. A caixa fechada o mantinha sempre jovem. A tristeza tomou conta de Taro. Seus pais já tinham partido e, como quebrou a promessa que tinha feito a princesa, ele nunca mais poderia retornar ao palácio. Sem ter para onde ir, sentou-se na areia na praia e por ali ficou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A recordação de Taro A recordação de Taro A recordação de Taro